O que fazer quando o outro tem expectativas a seu respeito que você não é capaz de cumprir? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta por direct lá no meu Instagram. Se você também quiser falar comigo pelo Instagram, pode mandar mensagem lá. Aliás, você já me segue no Instagram? Se não segue, segue lá. Tem também o prensamagra__, é isso mesmo. Eu tenho duas páginas no Instagram, a página principal e a página reserva. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. E se quiser me mandar uma mensagem, conversar comigo, pode mandar lá pelo direct e eu respondo, ok? Mas vamos lá. Essa pessoa que entrou em contato comigo, ela falou o seguinte sobre as expectativas da parceira dele ser um homem romântico, algumas coisas que não é do perfil dele. E que ele se sente cobrado, coagido em ser algo que ele não é. E isso está muito pesado para ele. Então, essa parceira tem expectativas em relação a ele, que ele não dá conta. E isso é algo que acontece muito nas relações. A gente criar uma expectativa em relação ao outro e o outro não dá conta. Isso pode acontecer. Muitas vezes, a gente pode colocar a pessoa que está criando as expectativas como o vilão da história. Porque essa pessoa está criando expectativas. Não pode criar expectativas. Expectativas é feio. A gente é cheio de julgamento. Mas eu gosto sempre de trazer esse olhar da autorresponsabilidade. Por quê? Porque será que você está alimentando as expectativas da pessoa quando você está se forçando a ser algo que você não é para agradar? Então, a pessoa está trazendo as questões, as necessidades dela, que são importantes. E, de repente, existe algo que você não pode dar. E quando você começa a tentar ser algo que você não é, de uma certa forma, você está alimentando as expectativas. Está nutrindo essas expectativas. Então, você também está tendo um comportamento que não é muito legal, muito saudável para a relação. Então, o que fazer quando o outro tem expectativas que você não pode cumprir? Ser autêntico. Trazer a autenticidade. Trazer a sua verdade. Isso eu não posso te dar. Infelizmente, isso eu não posso te dar. Se fizer sentido para você tentar dar algo que não é muito do seu perfil, você pode tentar. A gente não tem que ficar ali numa caixinha sem abrir para novas possibilidades. É possível, sim, que você tente. Mas, caso você tentou e viu ou não. Ah, eu senti que eu tentei ser romântico, por exemplo, seria o caso. E, ah, eu estou meio forçado. Eu vi que isso não é para mim. Ok, você tentou, você fez. Você se esforçou. E daí, isso aqui sempre trazendo a verdade. Olha, eu vou tentar fazer por você, mas isso não tem muito a ver comigo. Olha, eu tentei fazer e não rolou. Inclusive, me senti super mal em fazer algo para me sentir interpretando. Sentia que não era eu. Sentia que saiu falso. Eu te amo. Eu quero mostrar para você que eu te amo. Mas, tendo um perfil que não é o meu, eu não me sinto à vontade. Eu gostaria de te mostrar o meu amor com a minha verdade, com as minhas características. Então, precisa chegar muito nesse lugar de autenticidade, onde eu me mostro exatamente como eu sou. Eu posso tentar fazer algo que, às vezes, não é do meu perfil. E isso pode ser que dê bom ou não. Existem, a gente precisa entender que a gente está em constante processo de transformação. E que esses rótulos, eles não são interessantes para ninguém. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade com algo e nós achamos que nós não podemos fazer aquilo. Mas, muitas vezes, a gente se surpreende. Vou dar um exemplo, que não tem nem a ver com relacionamento. Quando eu comecei a fazer, montar o meu canal do YouTube, eu não fazia lives. E eu achava que eu fiz uma live e foi muito difícil para mim. E eu achava que eu não tinha jeito para fazer live. E eu nunca mais tinha feito. E quando iniciou a pandemia, eu fiz novamente uma live. E eu decidi que eu ia fazer 14 dias de lives de meditação. E nesses 14 dias de lives de meditação, foi incrível. E eu achava que eu não gostava de live. E eu descobri que eu gosto muito mais de fazer live do que, por exemplo, aqui de gravar vídeo. Que quando eu estou realmente com as pessoas, conversando, interagindo, é muito mais gostoso, muito mais divertido, me anima mais, sabe? É muito mais alegre do que quando eu estou gravando vídeo aqui para a câmera, eu estou falando sozinha, entre aspas, né? Eu sei que agora que esse vídeo já foi ao ar, tem várias pessoas me assistindo. Porém, na hora que eu gravei, estou aqui sozinha, sem ninguém. Então, o que acontece? A gente vai desenvolvendo habilidades e aprendendo a gostar de coisas que muitas vezes a gente não gostava. Outra questão também, se você me acompanha aqui, você já deve ter ouvido em outros vídeos lá atrás, eu falava que eu tinha dificuldade de me relacionar, que eu não tinha dificuldade com as pessoas. E eu realmente tive, e era uma coisa que eu queria melhorar em mim. E já faz mais de um ano que isso melhorou incrivelmente, que eu tinha medo de criar vínculos. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais medo de criar vínculos. Eu já estou aberta para me relacionar. E foi um processo. Então, muitas vezes, tem características aí em você que podem estar aí escondidas em você. Por exemplo, essa questão do romantismo, né? E, de repente, pode ser algo que você se surpreenda com você, quando você vai lá e pratica. E, às vezes, a gente tem uma visão estereotipada, né? Do que é ser romântico. Mas, ser romântico pode ser várias coisas. Não necessariamente uma coisa, um papel estereotipado do que trazer flores, fazer poema, serenata. Não necessariamente seria isso, né? O que seria ser romântico. Mas, poderia ser mil e uma possibilidades que poderiam ter aí uma pitada de romantismo. Então, você pode descobrir como que é o seu jeito de ser romântico. E tentar trazer isso para a relação. Ou, simplesmente, trazer a sua verdade. Olha, esses caminhos que seriam importantes para você não fazem sentido para mim. Como que a gente pode, aí, alinhar? Porque eu quero fazer essa relação dar certo. Porém, isso que você está esperando de mim, eu não posso te dar. Será que a gente consegue, né? Continuar essa relação sem eu te dar isso que você tanto quer e que, infelizmente, não é da minha natureza? Não te dá? Então, eu acho que sempre o diálogo, a intimidade. E, acima de tudo, a verdade. O Tantra, ele é um caminho de conexão com a sua verdade. Eu falo que o Tantra, ele é um caminho de conexão com o sentido. Com o sentido sensorial que leva ao prazer e o sentido emocional que te conecta com a sua verdade. Então, quando você está conectado com a sua verdade, você não consegue mais ser uma coisa que você não é. Você não consegue falar um sim se o seu coração está gritando que é não. E se você falar um sim com o seu coração gritando que é não, você não fica confortável. Então, o Tantra, ele traz essa sua verdade à tona. Ele te traz essa força, esse empoderamento de ser a sua verdade. E eu acho que não existe coisa mais linda no relacionamento do que a gente poder conviver com a verdade, né? Eu ser a minha verdade. Eu permitir que o outro seja a verdade dele. E a partir dessa relação, onde existem essas verdades diferentes, conseguir alinhar, né? Ver aonde são os pontos onde podemos ter uma visão em comum para fazer sentido nessa relação. Sempre respeitando a verdade de cada um. Bom, então é isso. Se você quiser aprender sobre Tantra, se conectar com a sua verdade, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sem que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!